Aí galera, boa tarde Pra quem gosta de som automotivo Olha aí, o Subzão Orion HCCA122 Olha o bruto aí Pra quem gosta de SPL É uma ótima opção O cara trouxe lá dos Estados Unidos E a gente vai montar pra ele aí Bruto, bruto, bruto Mas é uma caixa top Pra ficar bacana Olha aí Bruto Bruto, bruto, bruto Bruto, bruto